Você sabia que de acordo com a Bíblia em Hebraico no sétimo dia, Deus não descansou? Calma aí que eu vou te explicar. Vamos lá para o texto em Hebraico para você entender melhor. Eu trouxe uma Bíblia em Hebraico, lembrando que ela vai abrir da direita para a esquerda. Vamos ler Gênesis 2.2 Bereshit perekbet pasuk shtayn Apesar de mundialmente ser traduzido como ele descansou da obra, Em Hebraico fica muito mais claro de se entender que Deus não estava cansado ou foi descansar após realizar a obra. Mas sim que ele cessou, ele finalizou a grande obra que ele fez. Afinal de contas ele é o Deus Todo-Poderoso e ele nunca se cansa. Mas aí você se pergunta o que é o Shabbat? Como que é o Shabbat em Israel? Se você tem curiosidade para conhecer a cultura ou você até mesmo tem planos de visitar Israel, saber sobre o Shabbat é essencial. Shabbat literalmente é sétimo dia ou sábado. O Shabbat ele começa ao pôr do sol de sexta-feira e ele acaba quando o sol se põe no sábado. Por isso em Israel é comum você ver as pessoas correndo, os mercados cheios, lotados. Se você esqueceu de comprar algo você já compra logo porque sábado assim que, ou seja, na sexta-feira assim que o sol se põe já é Shabbat. E no Shabbat fecha tudo. Transporte público não funciona, lojas não funcionam, mercados não funcionam. Então fica tudo fechado. Agora você que é turista e se pergunta como que é o Shabbat para um turista, a pessoa está indo visitar pela primeira vez, como que funciona? Então, nos hotéis, geralmente o turista fica no hotel. Nos hotéis as comidas, refeições são feitas na sexta-feira. Então você não vai ter aquela comidinha fresca no sábado, você vai comer uma comida de sexta-feira. Mas também nem há tanto tempo assim, né? Os elevadores, por exemplo, eles ficam parando de andar e andar. Justamente para você não exercer nenhum tipo de trabalho. Porque no Shabbat não se faz nenhum tipo de trabalho. Você não vai ter serviço de quarto no Shabbat. Se você quiser sair, você não vai encontrar lojas abertas, shoppings abertos, enfim, mercados. Agora, se você tem ali um carro particular que você já alugou, ou motorista ali com um carro particular, você pode ir num parque, você pode ir numa praia, né? Os lugares abertos ali, até mesmo visitar o Muro das Lamentações no próprio Shabbat. Agora, cuidado! O sábado é um dia muito sagrado. Então existem bairros dentro de Israel que eles não permitem a circulação de carros. Então cuidado para você não entrar num bairro que ali no Shabbat é proibido a circulação do carro. Outra coisa, não buzine no Shabbat. Bom, já deu para entender que o sábado, o Shabbat em Israel, ele é muito forte. E ele é dedicado ali para a família, para a pessoa comer com os familiares, para a pessoa ir na sinagoga. Aí você se pergunta como que é ali dentro, na convivência. Então existem refeições, né? Primeiramente vem o Kabbalat Shabbat, que é o recebimento do sábado. Existem as refeições, as orações. Existem 39 proibições de acordo com a tradição judaica que você não pode fazer durante o sábado. E se você tem curiosidade para saber mais detalhes sobre isso, entra aí no site da Confederação Israelita e saber muito mais sobre o Shabbat. Se você tem curiosidade sobre o país, sobre a cultura, sobre o idioma, deixa aí embaixo nos comentários uma sugestão de vídeo, porque aí eu vou esclarecer todas as dúvidas que você possa vir a ter. O meu nome é Sarah, eu sou professora de hebraico, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lerit raot! Até a próxima! Lerit raot!